Então o Jugger provavelmente na mão do Fear pode aparecer, ah, desculpa, a equipe da VT Gaming, então o Jugger pode ser na mão do SSI, você entrou? Aí, vamos lá, entrou maravilha, paciência, paciência sempre a, né, uma virtude, enquanto isso vamos lá, então o VT Gaming tá aí com Witch Doctor, Juggernaut, Yo, e Geekon, Earthshaker, Beastmaster, Lion e Shadowfiend PA, Tiny, Troll e Vend bonitas pela equipe americana, VT Gaming bonita o Droll, Bat, Shane e Axe, como o PDS já tinha comentado E, PDS É a VT Gaming, é a VT Gaming É um Dazzle Carry? What? Que que é isso? Olha, desses três que tem possibilidade de ser suporte, eu acredito que o Dazzle é um cara, às vezes até o Witch Doctor, mas é um pouquinho arriscado, o Dazzle deve estar nessa posição core, já vimos algumas vezes, quem que fez o Dazzle na linha do meio? Eu acho que a equipe da Evil Geniuses, o Arteezy já fez uma vez ou outra, algumas equipes já tentaram, já fizeram, e é um mega ultra hiper sustain deles, e o Witch Doctor, Dazzle, Jugger com a sentinela da cura, quem mais falta aparecer aí pra curar, sei lá, Fênix com raio pra curar todo mundo? Arriscado é a equipe da VT Gaming, o leque de opção deles é absurdamente grande, mas é um risco, é um risco Ah, que legal, agora eu fiquei feliz Um Unidruid pela EG? Tem Bulldog não no jogo, cara? Um Unidruid do Sumeio? Do Fear? Unidruid do Fear? Um Shadowfiend do Sumeio, provavelmente E o Beast Master do Universe É improvável que é isso mesmo, Lonidruid, acho que o pessoal da equipe, a gente já, da minha equipe, pra quem não conhece ainda, os Neutral Creeps A gente sempre discute sobre o Lonidruid, eu acho que é um herói que tá com potencial muito grande, principalmente quando teve a mudança do Medalhão da Coragem Que você tem essa possibilidade de utilizar em cima do Urso, ele pode ficar muito tanque, muito forte Mas a equipe da VT Gaming tem um dano físico gigantesco pra dar em cima desse Urso Juggers já tem um dano físico alto, o Witch Doctor depois do level 6 e o Dazzle também depois do level 6 removendo a armadura, dá pra lenhar esse Urso rapidinho E isso mostra que a paciência recompensa, minha gente, porque temos um jogo de Lonidruid e um Dazzle Carry, what? O que que a VT Gaming veio fazer, cara? O que que a VT Gaming aparece nesse primeiro jogo? Interessante, Draft, Defy Falta a sua última escolha, eles tão, né, com o Witch Doctor e o... Alguma coisa rolando no chat, eles que tão realmente, é, tão levando até o último segundo Realmente é uma escolha difícil Quem que eles botam pra ir junto com esse, sei lá, end-up de pseudo-push e Slark Então é um Juggernaut offlane ainda por cima A não ser que eles vão fazer o Slark e do Ice Ice Coisa que eu não acredito que vá acontecer Dá até pra tentar uma trio ofensiva com esse Slark, mas não sei Eu acho que o Juggernaut, se eles quiserem fazer uma trio ofensiva, é melhor botar esse Jugger Slark, tudo bem, uma escolha interessante Já que vai ter o sustain, então você deixar um Slark vivo numa teamfight que possa durar 20, 30 segundos Quanto a maior quantidade de tempo que ele tiver batendo com o Slark, ele vai ficar muito forte Eu imaginei que eles fossem pra alguma coisa, tipo um Slardar Já que eles tão querendo dano físico, né, então soca de vez aí com o Slardar Mas foram, teoricamente, pra uma escolha mais segura Pensando aí pra 30, às vezes 40 minutos de jogo Interessante escolha Hum... Vamos ver como o KvT Gaming sai Vamos ver se tá funcionando pra mim o jogo É, tá travando demais pra mim também, deu uma travada tensa Tá, né, tipo, ninguém sai da base andando no lugar Servidores da Perfect World Yeah Nossa, eles teleportaram agora, eles saíram da base Teleportaram lá pra baixo ainda Vamos ver se funciona, agora tá mais ou menos funcionando Tá, tipo, bem, 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 bem ruim Eu posso tentar conectar no Dota com o WTFest, pra ver se ajuda Vou botar em Xangai e... Pra ver se arruma esse lag Porque a galera aqui tá no modo Slideshow E esse urso aí, que urso é esse? Lag, lag pra eles até Eles estão com lag Desculpa, mas o servidor da Perfect World é muito ruim Muito ruim Server xing-ling Melhor comentário ali Mas tá... mas tá tenso isso daí Já teve diversos pauses na partida passada O Shuan sempre pausando O lag parece que tá horrível ali Nossa, tá tenso até pra sair do pause Pause tá lagando, tá louco, cara Galera, acho que eu vou Eu vou tentar reiniciar com o WTFest E... Talvez perca o Force Blood Eles... Parece que eles vão... Nossa, não dá nem pra enxergar Eu ia falar que eles iam matar o urso Aí de repente Eles quicaram Aí eu não entendi o que aconteceu não Era um A.O.I. mandando espinho da terra É, tipo, lançou um espinho ali É, mano, é muito engraçado É slide show isso daqui, cara Meu Deus do céu E o pior que até é stream americana Soft com isso, né Tem só a nossa Todo mundo Tristeza É, pessoal Eu vou voltar pra cá Travou de vez Eu vou fechar o Dota de novo E conectar Com o software De... De conexão, etc Tá Save Game Dota 2 Love the best Servidor Hong Kong E... Hong Kong choose the best E... Play E vamos ver Não Vamos ver se melhora É... Deixa eu ver se funciona Você vai resetar aí, PDS, o seu lobby Ou vai tentar continuar no slide show? Ahn... Não Eu vou ter que resetar Enquanto isso Eu tô acompanhando De... De canto de olho Aqui na... Na stream É, mas... Nossa, que horror Na stream também tá ruim? Não, na stream É que eles tão dentro do lobby, né Então até... É, dentro do lobby é bem mais fácil É, dentro do lobby é bem mais fácil Mas mesmo assim Parece que até pra eles Tá... Tá ruim Travando um pouco É, não é fácil pra ninguém, não Vamos lá Vamos ver se ajuda Às vezes nem isso salva muito Hum... Tentando conectar, pessoal Meu cabelo tá bom, gente Preciso cortar É, pessoal Tem um... 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 Tesão pelo meu cabelo Que é sensacional, velho Nunca vi isso Você está conectado E pronto para jogar Que bom Que bom Ele tá tentando entrar aqui no jogo Carregando Entrou Não funcionou Vamos ver A gente perdeu o FB FB que foi pra VIT Gaming E... Ah, rodou Tá rodando tranquilo Ótimo FB foi pra VIT Gaming FB que ficou na mão do Slark Conseguiu matar lá em cima O Beast Master Bom, pessoal Temos um jogo Perdemos o FB Como eu comentei Que a gente ia acabar perdendo mesmo Mas temos uma partida mesmo assim Que acho que é o mais importante No fim das contas Tem uma partida Aí sai sai Esse FOI Vão... Fazer essa offlane Interessante Juggernaut e Iona off Tendo que se virar aqui Contra o Lone Druid Do Fear Aliás, contra uma Trilane Mesmo Daí de PPD Que deu uma recuada agora Que tá jogando com o seu Earth Shaker No meio temos o Super De Dazzle Contra o Sumire De Shadowfiend Então tá aí O Dazzle Carry Contra esse SF Uma escolha peculiar Mas que parece Interessante pra eles Como que tá o farm 12 a 19 Mas ninguém bate No Shadowfiend Então isso não importa muito Mas o Dazzle é um bom herói Ele tem um dano base Alto né Pra um herói de Inteligência E a capacidade de farm Também com a sua Terceira habilidade Com a sua cura Tem here Pra cima do Universe Black tá por perto Tem que tomar cuidado Universe Pode ficar caindo assim não Pro Black Você tá dando FB Pra um dos melhores Carries do mundo Não é exatamente A melhor coisa do mundo não Aí embaixo E lag pra eles de novo Até meu WTFest Falou Cara você tá com lag Eu falei Ah que bom Vou fazer uma pergunta Quanto tempo Tá aí a partida Ah é que agora deu pause né 4h45 pausado Por quê Tá Não tudo bem Porque eu tô acompanhando Pelo Porque dentro do jogo Pra mim tá Tenso Ele tá Completamente travado É tá inviável Então talvez eu fique Um pouquinho atrasado Não na minha frente Talvez até você pegue Um pouquinho na minha frente Talvez Tem 10 segundos Outro TV É talvez 15 segundos Atrasado É 15 segundinhos Atrasado Partida Pausada Lone Druid Também é uma escolha Interessante Contra esse Juggernaut O urso O Fear já tá Level 5 Com ele Então já tem As garras Entrelaçantes E pode tá girando Que não tem Muita escapatória Pro Jugger E se ele bobear Em algum momento Do jogo Se ele fizer a build De Máscara da Loucura É Então se fizer a build De Máscara da Loucura Dá Dá pra matar Até fácil Ligou a Máscara da Loucura Tomou as garras As garras ali Ficou fixo no chão Adeus HP do Jugger É Lone Druid Tá nível 5 Já É um pouquinho mais difícil Ele consegue brigar Com esses dois aqui Né Fear que tá Formando bem 24 sinalizações Contra 19 Do S.I.S.I.S. Tá um pouco Atrás Se você considerar Que ele tá na recuada Não tá tão bem Assim não E Dizem que o outro lado Summario matando o Super Consegue levar Com a ajuda do PPD, com a ajuda do Surfshaker Boa jogada É, rotação fissura Nele, eu não Percebi se ele já colocou algum ponto Na cova rasa E eu não posso ver Depois você poder Clicar no Dazzle e descobrir Dazzle, um ponto na cova rasa, três pontos no veneno Enquanto isso no heal Um ion morreu Ai sai, sai Pensando em ir pra cima Não vai deixar nada acontecer Pro seu aliado O Earthshaker sai dali tranquilo, tranquilo Então o ion morre Dois a dois, tudo empatado E a gente tem um Summario de Shadowfiend Farmando, e farmando fácil Qual que vai ser a build do Summario Pra esse jogo? Blinkeus, Blinkeus Não vai ser Blinkeus Ele provavelmente tá fazendo uma mão de Midas Eu acho, pra tá parado com aquela luvinha e com a bota E depois disso Aí Difícil saber Eles tem uma line que teoricamente dá pra puxar bem forte Então aquele Never de Meccans Pode ser uma possibilidade Se eles quiserem juntar Pra dar uma sobrevida mais pro Urso Ou se não Se quiser Até Blinkeus Mas Eu não acho que pra essa partida Vai ser uma boa Tem muitos heróis de BKB do outro lado Não vale a pena É Muita gente pode fazer BKB do outro lado Enquanto isso Ai sai, sai Vai Fier Conseguir pegar Tá indo pra cima Não tem ult Não tem mana pra rodar Na verdade Fenrir vai chegar com o casco Mas é tarde demais já Um ataque do Fier Que acerte E agarra entrelaçante Nele e mata Enquanto isso Super Deu de cara com o Ao E botou pra Correr E conseguiu matar Ao e cair Lion Finalizado aí Por esse Dezzle Dezzle que tem um bom dano E o Slow É muito forte Esse Toque Venenoso E ele se eu não me engano Tá priorizando isso Tá priorizando o Toque Venenoso Sim Nível 3 já E dá muito dano Essa habilidade É quanto É 360 320 Ou 360 De dano mágico Eu não me lembro de cabeça Nível 4 São 320 É É bastante coisa Embaixo Ai sai Sai Brigando um pouco Aí com O Fier Ainda Fier que foi pra que Foi pra nada Tem o que no urso Ah tem um Parece que ser o início De uma Midas Pelo menos é o que Aparenta ser O início dessa Midas No meio O Sumair Tá com a Midas dele já Uma bota E uma Tiara Assombrada Aui Com nível 4 PPD nível 4 Olhando em geral Os níveis Todos os suportes Da IG Estão nível 4 Mas os suportes Da Vite Game Estão nível 5 Se bem que Beastmaster Está nível 6 Mas Juggernaut Está nível 5 Também Um pouco atrás Nesse quesito Rodação do Super Do Fenrir Que não acha nada Fier já está bem Recuado Vão tentar matar o urso Ainda Mas está chegando Aui Está chegando PPD E uma pausa Da Vite Game PPD já manda Grande torneio Lag pra caramba Burn PPD gosta né PPD Criar uma polêmica Parece que o PPD Já bateu a fissura Ali Ele começou a animação Da fissura Se eu não me engano Já É E isso Se ele mandou A fissura Certo Pra prender O O Witch Doctor Eu acho que dá pra matar Os dois Até o Fier virar E ir pra cima Morre os dois Super Vai ser pego Cova Rasa vai sair Ele desvia do stun Agora Mas as Cova Rasa Não vai sair Dá pra matar ainda Dá pra matar o urso Consegue levar Super Leva o urso Os dois suportes Se recuaram No fim das contas Mas Eles não quiseram Brigar não O PPD E o Alwyn Não quiseram Peitar esse 10 ou não Agora um Dazzle De phase Muito forte Vou recuar E bobearam O AY tava com mana Pra controlar eles Dar esses 300 de ouro Na mão do super É complicado Esse continua sendo O problema Do Lone Droid O valor do urso O valor em ouro Do urso Quando ele morre A experiência também não é ruim não A experiência dele também não é fraca não O bom pra ID É que o Sumai Tá formando Que nem um retardado Ele tá muito bem Muito na frente do Black Muito na frente de qualquer um Pra falar a minha verdade Tem tudo pra carregar esse jogo No meio O PPD Tá pensando em iniciar no super Tá por perto O Shadowfiend Mas ele já se mostrou Não consegue fazer muito Lá embaixo Enquanto isso Utiliza Sentinado da morte O Fenrir Não consegue fazer nada Com ela E o Ice Ice É pego Debaixo da torre Muito, muito avançado Finalizado aí Com Esse deslize Chegando lá embaixo Agora o Super Vai tentar fazer uma rotação Por trás E talvez Pegar alguém desprevenido Pegar um Universe Pegar um Aui Com esse Dazzle Aui Pode ser pego Não O problema do lag E todos esses pauses É que diminui muito O nível do torneio Em si Né PDS Jogadores tendo que pausar No meio Talvez sofrendo Com um ping alto Ninguém consegue jogar Ninguém consegue jogar À vontade Jogar tranquilo Sim Quebra muito O ritmo Da partida E Acaba limitando Um pouco A opção Porque você vai Brigar às vezes Debaixo de uma torre Ou Em uma situação Que você está Em desvantagem Precisa de uma execução Perfeita As equipes param De fazer isso Porque vão arriscar Perder tudo Ali por uma bobeira Bobeira não Mas por culpa de lag Tem uma travada Já Também Cadolfinho de comprou Ali Pedra do vazio Sério Eus Yes Eus Yes Quero ver Se vai ser Eus Blink Mas pelo menos Ele vai começar Com o Eus Para quem não conhece A build de Eus Blink Do Shadowfin De pessoal É algo bem Básico Você blinca Joga o cara Para cima E ulta Pronto Você tem um morto Mas O problema Disso Contra a equipe Da Vite Gaming É que Esse tempo Que você Comprar Vai ser pego Ele ulta Não consegue levar Ninguém com isso Com a varrasa do super Ele sai vivo Por pouco A Wei chega por lá E tenta pegar alguém Pelo menos não vai conseguir A Sai Sai Está na linha de frente Universe agora Se mostra também Continua com 4 memes A Vite Gaming E continua com muita cura Muito sustento A Sai 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 Vai para cima Sentinela da morte Por trás pelo Fenrir Excelente posicionamento Consegue matar mais um Universe cai também A Wei pode ser o próximo Tentando perseguir Não vão conseguir A equipe da EG Que matou o Black Lá em cima Numa boa gank Então pelo menos Ele consegue alguma resposta A EG Não é 100% Uma teamfight Da equipe Da Vite Gaming não E o Fury também Está formando o Livre Lá embaixo Que é sempre bom Ele que está de Midas E é responsabilidade Da equipe da Vite Gaming Colocar essa pressão Porque estão competindo Com duas mãos de Midas Então Parou de pressionar Parou de levar o objetivo Fear vai crescer E o Sumail vai crescer Bastante Só que eu Comentando né Da build do Sumail Contra a equipe da Vite Gaming Você colocar o cara para cima Para se posicionar Para gastar o ult Você dá tempo de resposta Da equipe da Vite Gaming E com essa quantidade De sustain que eles têm Às vezes Não dá nem para matar O alvo que foi lutado Pelo Shadowfin Não, mas o Shadowfin É um hit Tipo, boom É, então Depende da situação do jogo Para agora sim É muito bom Fantástico Vai matar esses suportes Até esse Dazzle Core, né Dele Mas depois Mais para frente no jogo Quando o pessoal Estiver um pouquinho mais forte Às vezes até uma BKB Aparecendo É, BKB mata Porque se você Expamar BKB Você sai De uso de BKB Mas ele quer fazer Ele quer tentar E ele está com o item completo Black está fazendo Uma Lâmina das Sombras Build que ele gosta Na verdade Na verdade você vê bastante Ou Lâmina das Sombras Ou Blink e Sanji Asha Para ele Black gosta demais Da Sanji Asha Para o Slark Sempre, sempre faz Put Doctor Negatouro do meio Londruge ainda Não tem item nenhum Fazendo uma bota de fase Para o seu urso Só Estão longe Realmente de um item Aí sai sai Tambor pronto Para ele E o lag Continua Eita vida Parece que meu Dota Agora está bom Está decente Aparentemente Vamos ver Deu uma desconectada Conectei E estava se mexendo Espero que sim Nossa Eu me sinto pelado Sem poder Clicar nos heróis Clicar na coisa Ou olhar E dar foco Eu quero Dependendo dos outros E eles mandam ainda Você não jogou A D2L Você não sabe Que é lag de verdade Agora vai Eu joguei A WCA Estão jogando O nome de todos os torneios Que eles não gostam Ai Ai Boa pergunta Do PPD Cara Essa daí eu gostei Acho que Vale a Trégua de lag Para o Black Ali fugir Não sei Não sei se ele Travou ali Por causa do lag Não viu ninguém Chegando ao lado dele Não Beleza Briga Normal Ele utilizou O Pacto Sombrio Ele está no meio Do Pacto Sombrio Ele vai conseguir fugir Pelo menos Eu acho Que sim Ele ainda tem ult Vamos ver Foi embora É Saiu 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 Pause E voltamos Ao Powerpoint Tá melhor Meu Dota Olha que bonito Eu posso mexer Não Aqui tá quase normal PDS Quase normal Aqui tá quase péssimo Bem vindo ao mundo Dos torneios chineses Pessoal Esse é um dos motivos Pelo qual a gente faz Poucos torneios chineses Também Black Ah Esse aí Sai 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 Lá embaixo Tentando botar um pouco De pressão No Firo Não quer deixar Esse Londro De que ser E ele vai tentar Uma gank Vai lá em cima No universe Consegue parar O minitalio Matou Consegue levar Chegou no último Segundo Esse aí Sai Mas chegou a tempo De parar O TP E matar Com o minitalio Black no meio Que é uma iniciação Também Aoi Ele tem visão Ele tem uma Sentra ali Então eles conseguem ver O Black Lá embaixo Voltou com a Sai Sai Vai ser pego Consegue Usar conexão No Sai Sai E ele vai embora Firo de tentando Perseguir Não é rápido o suficiente É voar E sair vivo Olha aí o que faz Eus Nada Tinha que Ele não quis ultar O Sumer Se tivesse ultado Pô teria matado Mas é É de novo É o problema Da Eus Contra essa line Da Vitgame Não é um item Ruim pro Shadowfiend Mas eu ainda Acho um item Bem situacional Uma build Bem situacional Ela é Mas ele achou Que a situação Era boa Que pelo visto Não parece ser Das melhores não Fibiria tentar negar Torres aqui de cima Não vai conseguir Super consegue levar Uma coisa que a gente Não comentou Mas que é bem interessante Que como o Dezl Tá uma posição de carry Talvez ele tire Ouro suficiente Pra fechar uma Agonis Agonis No Dezl É um item Muito forte Ainda mais Quando você tem Um Slark No seu time Ele vai se aproveitar Muito disso Da armadura extra É o Dezl E pensando um pouquinho Mais pra frente Nesse setor de Agonis A área do ult Fica absurda Uma coisa interessante Que o Dezl Agora tirou Uma Eus Se o Shadowfiend Jogar alguém Pra cima Ele pode chegar E jogar o Sumair Ele não faz nada Com a Eus Ele não faz nada com a Eus Eu entendo Um item de utilidade Mas SF precisa de proteção O Maio cai Esse Shadowfiend Mas ele vai voltar Pra base Fear sendo perseguido Black procurando algo Fangir Não vai sair dali Black também é stunado Mas ele ainda tem o seu ult Pra procurar alguma coisa Consegue um Double Kill Vai atrás do Universe agora Mas Fear fica de longe Controlando o seu urso E vai conseguir matar o Slark Mais um ataque Garra entrelaçante E consegue matar Só o Ice 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 Sai vivo Pela equipe da VT Game Nossa o Fear ali Jogou muito bem Você falou O controle do urso dele Foi excelente E a capacidade de deletar o Super No meio da briga Foi muito grande O EY sabe Que ele é Importante E é um alvo Vulnerável É um alvo fraco EY Tá morto Vai ser pego E eu consegue levar Voltou direto pra gangue Aqui embaixo VT Game Lag Imaginei O jogo ainda Tá bem equilibrado O interessante Do Shadowfin De ter feito Essa Mechans Eu achei que ele fosse Pra Mechans Antes do Cetro de Eus Mas depois que ele foi Pro Cetro de Eus Eu fiquei imaginando Que talvez Ele fosse pra uma Pra uma BKB Aquela briga Foi tipo Lag do Dragon Ball O lag que a gente Tava tendo Narrando Pessoal É o lag que eles Tão jogando Eles tão jogando Daquela forma Que horrível Cara Imagina Que horrível Nossa Agora que o Cetro de Eus Falou isso Eu pensei que era Lag meu Mas se eles Jogaram Daquela forma Quicando A cada 2 segundos Teleportando Lado pro outro Tipo Briga de Dragon Ball Mesmo Que situação Horrível New Viener Vamos pra um novo lugar Que aqui Tá difícil Eles não tão com Sierra Eles não tão com Servidor Local Né Servidor da Preferred World Parabéns China É Mesmo Não consigo conectar Com o TS Mas Aí começou O jogo Da Secret Não vem pra frente Não Cara E imagino Que os outros Jogos Também estão Travados Todos Travados Completamente Travados É É um sério Problema Né Porque na China Tem restrição De muita Coisa Lá É É o que É tipo Facebook Tem Alguns E-mails Muita coisa Bloqueada Não sei Se isso daí Começa a interferir Também nos É Mas falam Que o Grande Firewall Que é a A grande Muralha da China Do De alguns séculos Atrás Tem a grande Muralha da China De atual Que é o Grande Firewall Deles É Virtual É A Muralha Agora A grande Muralha da China Virtual Hoje em Dia Exatamente Secret Vai jogar Nesse ritmo Às 11 horas Da manhã É Jogo The Secret Marcado Para começar Daqui A 7 Minutos Mas Vai Atrasar Não Vai Começar Daqui A 7 Minutos Vai Ontem Nós Já tivemos Pause De 40 Minutos Num Jogo Da Navi Por que Não mais 40 Minutos Agora Ah Né Ok Básico 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 Jogo Deixa eu aproveitar O pause Porque daí Dá pra abrir Pra ver Os gráficos E era mais ou menos O que eu temia Gráfico de patrimônio Líquido Tá bem Equilibrado Tá bem Mesclado E de experiência Tá uma leve vantagem Pra equipe Da EG Mas o O Tricor Da equipe Da Pit Game Tá muito bem Ah Voltou Like Você desistiu De ver Pela stream Também Não Pela stream Tá dando Pra ver Mas Nossa Pelo Dota Tá horrível Ó O ICSA Você tá fazendo Boonwalk Ali A A 30 Segundos Já Eu consigo ver Pelo menos Aquele quadro Atacos Dei o jogo Reseta Entendeu Nível 11 Pra ele Mas vamos lá Lag Lag A parte Ainda temos Uma partida Pela frente A VT Gaming Eles estão Como uma unidade Melhor Do que a EG A EG Tem um monstro No Shadowfiend E um Lone Druid Que tá Transformando bem Tá crescendo bem Nesse jogo Mas a unidade Da VT Gaming Também não tá Ficando pra trás Qual que é A arma De cada um Aqui Depois a gente fala Porque o Fenrir E o Super Eu vou encontrar O Sumire Não Fier tá do lado Não Vou encontrar Nada Mas então Qual que é O plano de jogo Pra cada um A VT Gaming Tem que botar Pressão Agora A EG Tem simplesmente Que segurar E farmar Esse SF Esse Lone Druid Pra ganhar Então Pra VT Gaming Não pode Ficar Tranquilo Com a troca De farm Mas também Não tem como Brigar agora Eles precisam De mais alguma coisa Talvez algum item De posicionamento Melhor Ou de sobrevivência Pro Super Opa Olha lá embaixo Black Vai ser iniciado O SSS Pra cima dele Ele decide girar Ao invés de gastar O Militário Por causa do Urso Vai tentar matar Vai conseguir Pelo visto Não sai a Mecas Mas ele finaliza No último segundo Só que a dedada Do Wally Acaba com o Black Enquanto isso Linda jogada do Yoh Pra tirar o SSS Dali Que volta Pra farmar Aliás O que acabou levando Foi o Beastmaster Ainda Que matou esses Lark Gastou o rugido Gastaram o rugido Gastaram o dedo da morte E mataram ele Super no meio Vai levar a torre Vai conseguir levar Esse T1 Tá querendo Tá forçando Chegou uma catapulta A torre vai cair A questão é se vai cair Ou ser negada Caiu Porque eu Aquela briga que teve Que acabou de acontecer A troca Difícil saber Pra que lado Que é vantagem O Lone Druid Morreu Mas o Slark Morreu Se o Slark Tivesse saído Vivo Outra Outro jogador Tivesse morrido Ele continuasse Farmando Seria muito bom Pra equipe Da VT Gaming Mas Deixa o Lone Druid Ali de castigo Mas ele tem a mão de Midas Ele volta Vai continuar Farmando bem É o Slark Não podia ter morrido Não A única falha Que dá pra pensar Assim da equipe Da EG É que o Sumail fez Dois itens De utilidade Ele é o maior patrimônio Do jogo Três Que tem brinque Agora também Três é Então três itens De utilidade Quem vai ter que dar O dano Pra equipe da EG É o Fear Então ele ainda tem Um longo caminho Pra percorrer Mas A equipe da VT Gaming Por enquanto Não precisa Pensar em fazer Qualquer estratégia Maluca Ou agressivar tanto Dá pra trocar Um pouquinho De farm Quem diria Quem Quem diria Que eu viveria O dia Pra ver um Shadow Feed De Mekanzeus E Blink Num competitivo Tá certo Torre de baixo Agora vai ser puxada Lone Druid Já chega no seu ponto Que ele derrete Torre Está com Amael Na mão Vai conseguir levar Isso aqui Tranquilamente Sumail Leva Sem problema Algum Enquanto Super Lá em cima Ele tenta Splitar No seu Dazzle Ele não puxa Tão rápido Quanto No Android Agora vai pra cima O seu meio Explode O FY Não consegue Fazer nada Eu uso No SSI Ele que Vai querer Reiniciar O ult do Dazzle Pegou em todo mundo O 10G Mas eles não vão brigar Não Black está tentando Splitar o meio Farmar um pouco Nesses Lark Tirar seu próximo item Tirar essa BKB Mas está difícil Shadowfiend Vai aparecer por ali Será que ele consegue matar O Black Não Não vai nem tentar Tem muito herói Tank Da equipe Da EG Lone Druid Com Urso Esse Shadowfiend Com a Meccans Dá um sustento Muito grande E eles Podem se dar Ao luxo De ir atrás De uma T2 Para matar E estava mal posicionado Agora o FY Estava acreditando muito Com a capacidade De ele utilizar A conexão Para sair dali Mas a Blink No Beastmaster Acabou surpreendendo Bom A gente já falou Dos pontos positivos Da build Do Shadowfiend É a build De Burst É a build Que a gente vê A gente viu O Sumayu testando ela Muito Nos pubs dele Na que ele blinca E tenta explodir Tirar alguém da teamfight No No primeiro momento A gente também Já comentou Sobre os riscos Mas vamos ver Se se paga agora Nessa próxima briga Tem que escolher Um alvo E tem que matar Achou o alvo Fenrir vai ser o alvo Vai pra cima 1 Da explode 2 Imediatamente Esse leite útil Do Pipidi Também consegue Matar mais um Esse mais um Aliás 2 Que é o super Junto com O Juggernaut SSS não faz mais nada Só o Black Sai vivo dessa Não precisou nem gastar Eus No fim das contas Foi só a Blink Que foi a grande estrela Da teamfight EG Toma controle Do jogo É outra coisa Muito boa Da Da Eus É a velocidade De movimento Simples Que dá Pro Shadowfiend Ele é um Um herói Que não tem Nenhum mecanismo De escape Ou nenhuma Habilidade Pra movimentar Melhor na briga Então Eus Com Blink Ele consegue Se posicionar Muito bem E ainda Sair Às vezes Andando ali Sambando Na cara Da equipe Da Vitgame Vitgame Que fez Um draft Que era Muito Arriscado Pegar Esse Dezzel E agora Tá pagando Um pouquinho Caro EG Tá conseguindo Punir Eles Por causa Disso E essas Duas Mão de Midas Que saíram Cedo Tá sendo Perfeito E como você Falou Deixa o dano Pro Fear E o Fear Tá com dano Tira agora Essa pedra Do ímpeto O urso Já começa A machucar E o Sumay Vai direto Pra uma Borboleta Direto Direto Uma Borboleta Pelo que parece Ou até Uma Laminetere Eu não duviderei Se fosse uma Laminetere Se bem que O problema De Laminetere É Não dá tempo De usar o combo Nela Porque você Quer explodir O cara Quando ele Desce De ouço Então você Vai jogar Ele pra cima E já Ultar Não dá tempo De você Jogar Laminetere Pra depois Ultar E demorar Muito Enquanto isso Lá em cima Fenger Tá morto Sumay Eu leva Mais um É a iniciação Tá muito forte O PPD Já tá de blink Dá out tab Pra ver Parece que dentro Do Dota Agora ficou bom Pra mim Cara Não fala Alegria Tá bom pra mim Não fala Que estraga É Estragou Ok O PPD Ainda não tem blink Mas nem precisa Do jeito que eles Estão jogando Ali Eles estão trabalhando Bem no tempo De recarga Do Beastmaster E nem tá precisando Tá aí o combo Não deu tempo De sair Deu tempo Do Super Gastar O U's Dele em cima Do Sumay Ainda Errou Errou o time Do Sumay Do Ult Ou Começou um pouco Tarde demais Que não era Pra dar tempo De fazer nada Pô Ele matou um Storm Com isso No vídeo Que eu vi Não é pra dar tempo De fazer nada Adversário Ainda mais Não dá uma Errou Em cima dele Tudo bem Vai back Do Super Agora EG Tentando forçar A base Força o vai back Desse 10 Que já não tem Muita coisa Torre de baixo Tendo splitada Não sei se paga não Tá ali o Juggernaut Tentando fazer alguma coisa Tentando splitar Também tirar algum item Pra ele Por trás Chegou o Black Não consegue fazer muito Fissura Agora bateu O F1 Chega sozinho O ult do Sumeio Vai explodir a bolinha Consegue matar Black A procura de alguém Liga a BKB Tentando fazer alguma coisa Força o ult também Mas ele não encontra nada Demora muito Pra dar dano no Aui E a proteção Do time da EG É forte demais Fear também Tá tranquilo No meio Consegue prender o SSS No meio No meio No meio do giro No meio do giro Com a garra entrelaçante Double kill Para esse Shadowfiend Ele que tem a blink De novo E vai atrás do Super Não Tá à procura Vai na barraca mesmo Vai conseguir levar a base EG E te falou Do boost de confiança Ganhando de uma VIT Gaming Parece que eles vão ter sim Ferreira vai ser pego Pra cima dele Se o meio Consegue levar mais um Começa a brilhar O novo astro da EG 7 barra 2 barra 6 Esse rapaz Olha né Brigando com os grandes Mas foi tudo Tudo não Mas boa parte aí Graças ao draft arriscado Da VIT Gaming E um draft muito bem pensado Pela equipe da EG Essa escolha de Lone Druid Do Beastmaster Eles tem muito controle Aliás Todos os heróis ali Tem uma capacidade de controle Em cima da VIT Gaming Até o Shadowfiend Agora com Com a EOS dele E esse Dezel Agora ficou pra trás Se comparar o patrimônio dele Com o patrimônio Dos três principais Da equipe da EG E os gráficos Já foram a loucura né Com essas últimas brigas Aí desde o Rocham O jogo desandou Ainda tava Meio equilibrado Entre os dois lados Mas tava com aquela Leve tendência Pra equipe da EG E agora saiu de controle Não sei se a equipe da VIT Gaming Tem volta nessa partida Por causa do draft O Beastmaster tirou Uma Uma Necro 2 do nada Lone Druid agora Também tem uma Isso de uma Abissão Com essa magadora de crânios Black vai achar o PPD Consegue matar O Sumair tá do lado Vai conseguir jogar pra cima Pelo visto não Vai tentar brigar No entanto Dando pouco de dano E o chega por trás PPD vai ser pego Trava tudo por aqui Mas ele volta Morto Black Tem visão de Sumair Mas já gastou a BKB Não dá pra brigar com ele Se não tiver a BKB É pedir pra apanhar Ainda mais quando ele tá Com todas as suas almas 36 almas em mãos 20 mil de patrimônio Pra esse Shadow Fiend As vezes a gente vê Um Shadow Fiend Com um patrimônio maior Pra quase 30 minutos De jogo Mas ele não fez Aquela build De dano Pra cima dele Ou uma build Que facilitasse bastante Pra ele Ainda tá farmando Pesada Ele tem que agradecer Muito aos suportes O começo de jogo Do A.Y. e do PPD Foram excelentes O PPD tava Sempre com a resposta Muito rápido Pra uma fissura Pra impedir A investida Da equipe Da VT Gaming E o A.Y. Tava sempre Estacando Os campos neutros Pro Sumair Isso daí fez Disparar o farm dele Fear Tira agora Tá com a Mjolnir já Esmagadora de Crules Nossa Tem uma Mjolnir ali também Urso que tem mana Yey Pode usar essas coisas Casco Vai lá pra trás Vai encontrar o Fear Vai encontrar o time Inteiro dele Na verdade Isso aqui é bem chato Olhando aqui O Fenrir Ele tá indo pra uma Agnes Super também Realmente parou Pra ir pra Agnes O problema é que Quando que ele vai tirar Isso daí Bem difícil E olha o Fear Quer puxar agora Tira uma Vlads Pra ele Potencializar esse urso Potencializar sua build Muito, muito bem E é Tudo praticamente Dano físico Na equipe da VT Gaming Então mais armadura Pra todo mundo Vai ficar difícil descer Se o Super Não encaixar Um belo ult Então eles precisam De um ult bem encaixado Do Super A equipe da VT Gaming No caso Em cima da equipe Da EG Esperar mais ou menos Uns 10 segundos Pra depois Ir pra briga E isso pode ser muito tarde Uma coisa interessante É que Black Fechou Vai ter uma escade Ele fechou Black não Desculpa Ai sai sai Enquanto isso Sumer vai ser encontrado Utiliza Eus Consegue desviar Universe chega por trás Parou Ai sai sai Sumer agora vai ultar Consegue matar ele logo Diniz Pelo visto não Super no entanto É pego Mas ele sai vivo Linda cova rasa Sumer ainda tá vivo Não caiu Ai sai sai Agora é morto Mesmo vale pro Feinher Vale pro Super E agora vai valer pro Black Tenta fugir Tenta saltar Mas não consegue Parado no meio E o GG É chamado É equipe da VT Gaming Perde a sua primeira partida E a EG Que a gente comentou Que precisava dessa vitória Consegue de forma Extremamente convincente E aí E aí